E a gente já abre essa parte com essa informação, que está no nosso site foxesport.com.br. Flamengo recusou proposta milionária da Arábia Saudita por Everton Ribeiro. O rubro negro recebeu uma oferta de 4 milhões de dólares, 16 milhões e meio de reais do Al Arli, para negociar o meia, mas descartou a negociação e renovou com o Everton Ribeiro até 2023. Portanto, o Flamengo não quis vender o Everton Ribeiro.